Violão Violão Eu estou tão sozinho Sem amor Sem carinho Solitário na dor Violão, já chorei tanto, tanto Que não tenho mais pranto Pra chorar por meu amor Violão, companheiro dileto És meu único afeto Tudo que me restou Meu violão, meu amigo De ela nos separou Hoje eu amargo contigo A saudade que ela deixou Fiquei entre a cruz e a espada Quando ela desesperada Obringou-me a escolher E agora o meu dilema persiste E ver sem ela é tão triste Sem ti não posso viver E agora o meu dilema persiste Fiquei entre a cruz e a espada Quando ela desesperada Quando ela desesperada Obringou-me a escolher E agora o meu dilema persiste Viver sem ela é tão triste Sem ti não posso viver E agora o meu dilema persiste E agora o meu dilema persiste Fiquei entre a cruz e a espada E agora o meu dilema persiste E agora o meu dilema persiste